Olá, meus feras, tudo bem? Trago com vocês aqui hoje uma questãozinha de matemática com um desafio aí para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo aí, tentar fazer a questão, e no final eu vou colocar o cálculo de como se faz, certo? O passo a passo aí de como se usa. Em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa conhecer as quatro operações, multiplicação, divisão, soma e subtração, ou divisão, né, multiplicação, soma e subtração por último. Então a gente sabe muito bem essas pequenas regras. Primeiro caso é, quando é que eu vou trabalhar primeiro? Primeiro eu tenho que somar, depois multiplicar, ou primeiro eu tenho que subtrair para depois somar? Como é que é a situação aqui? Então essa dica aqui que eu estou dando para vocês aqui, referente a mais, menos e multiplicação, tem que ser colocada em prática para poder dar tudo certo aí nas questões para vocês aí, entendeu? É o tipo de questão aqui que ela é bem simples, mas tem que ter o maior cuidado para não errar e perder aqui a questão facilmente. Não é isso? Então vamos ver o que acontece. Eu vou dar aqui um tempinho aqui para vocês aqui, vocês vão tentar fazer essa questão, e aí no final eu vou estar resolvendo aí com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vamos lá. E aí, o que vocês acharam? A questão é fácil, a questão é difícil. Então vamos ver como é que a gente faz, né? Primeiro lugar é o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui um 3 somado com 3, multiplicado com 3, menos 3, mais 3. Quanto é que dá? Pela minha regra aqui, matemática, eu sei que eu vou repetir meu 3 normalmente, vou botar um mais aqui, e vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 3, 9, certo? Já no outro caso, eu tenho aqui, ó, 3 positivo e 3 negativo. Automaticamente eu posso cortar os dois, deletar os dois aí na questão. No final eu vou encontrar aqui, 9 mais 3, eu vou encontrar aqui exatamente 12. Beleza? Então você trabalhou aqui o cálculo matemático, onde existem três tipos de operações matemáticas, no caso a soma, multiplicação e subtração, onde você usando as regras exatas que tem que trabalhar com ela, vocês vão conseguir resolver. A gente sabe que multiplicação vem na frente de soma e na frente de subtração. Então primeiro eu resolvo aquilo que eu estiver multiplicando, para depois somar e depois subtrair. Quando eu tenho aqui duas situações de sinais diferentes, sinais opostos, subtrai e dá o sinal do maior número. Beleza? Se você gostou desse jogo, desse tipo de desafio matemático aí, deixa o likezinho aí e se inscreve também no canal, que vai ser lançado novos vídeos como esse aí para vocês aí. e espero que vocês gostem desse tipo de material que eu vou estar lançando aqui no canal para vocês aí também. Eu sou o professor Marcos Toys, do canal Matemática Visões MT. Estou aqui para ajudar vocês aí a brincar na matemática e se dar bem em matemática. Então vamos lá. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.